Pessoal, vocês não vão acreditar que eu trouxe. O que, Beco? O que você trouxe? Um presente? Olha o que vocês vão ver. Aqui. Um minuto só, deixa eu diminuir ele um pouco. Espera um minuto. Calma. Olha. Miau. Miau. O que? O que? Beco, por que você trouxe esse gatinho dentro de casa? Ah, é que porque ele estava tão sozinho. Eu adoro gatos. Ô, Beco, você esqueceu que você é alérgica a gatos? O que? Eu sou alérgica do Tom, de você e do Ginger e da Rose? Claro que não, você é alérgica a gato de verdade. Beco, é melhor você dar esse gato para outro dono. Ah, deixa ele ficar aqui. Miau. Miau. O que ele vai fazer? Eca. Ele fez xixi. Meu Deus, agora eu vou ter que limpar isso. Esqueceu que gatos são bagunceiros, tá bem? Ah, desculpa. Agora eu vou ter que limpar esse mijo dele. Vou ter que limpar esse mijo. Ai, meu Deus do céu. Esse mijo. Esse gato só vive melhor. Ó, meu Deus. A gente não pode trazer gato aqui dentro de casa, não. Ah, já tem gato. Mas quem? Mas quem é gato? O Tom, a Angela, a Ginger e a Rose. A Rose não está mais aqui. Por quê? Porque? Ela está viajando com a Bruna. Com os pais da Bruna. Com as irmãs da Bruna, quer dizer. Ah, tá. Ah, pera um minuto. Ah, gatinho. Você quer um pouquinho? Nham, 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 nham. Hum, tá gostoso, né? Come um pouquinho para ficar fortinho. Isso. Quer? Eu vou preparar um suquinho para você. Pronto. Suquinho de mão. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. O que foi? Nham, 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 nham. Ai, ai, que nojo. Ele nos limitou. Ai, meu Deus do céu. Esse cachorro tem que ser expulso de casa. Não, eu não quero expulsar ele. Ele é muito pequeno. Nham. Eita. Ele ficou maior mais ainda. Ah, socorro, 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 socorro. Ah, não. Ainda bem que ele não me machucou. Socorro. Espera. Socorro, socorro. O gato tá me atacando. Socorro, 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 socorro. Jíger. Ai, agora você vai ver. Agora. 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 Psh, 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 psh. Ai, não. Ele me mata. Brincadeira aí, gente. Miau, miau. Ah, não. Ele vai brincar com as bolinhas. Miau, 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 miau. Não gatinho Não toque aí não A gente vai ter que A gente vai ter que A gente vai ter que expulsar esse gato de casa O que você disse? Nada Beca Ai que vamos fazer Ai cadê meu gatinho Ah tá aqui Oi gente É que eu resolvi adotar ele Ah esse é meu gatinho Eu adotei ele faz tempo Vem com o papai Vem Tchauzinho Tchau Vamos pra casa Esse é gatinho Vamos pra casa Juliano Miau